A Simone Campos pediu, o André fala um pouquinho sobre o mito do chá seca barriga. Hã? Seca o quê? Chá seca barriga. Chá seca barriga. Galera, sério que vocês ainda acreditam nessa parada de chá seca barriga. Botem na cabeça, não existe nada milagroso, não existe nada milagroso. O que vai fazer você emagrecer? Perder a capa de gordura que é a tua barriga que está aí cobrindo a tua parede abdominal? É uma dieta que vai fazer você secar, não é o chá, não existe suplemento milagroso, o chá que vai fazer você secar barriga. Nossa, esse chá fez você secar barriga, não. Isso é um grande mito, o que vai fazer você secar barriga, perder gordura, diminuir os teus percentuais de gordura? É uma dieta hipocalórica, diminuindo a tua ingestão calórica diária para fazer você ficar abaixo da tua taxa metabólica basal. Gente, o que é a taxa metabólica basal? Eu sempre falo, é o que o teu corpo precisa para se manter em um dia, o número de calorias que o teu corpo precisa para se manter em um dia. Então, aplicativos já calculam quanto você precisa para estar em déficit calórico e não em superávit calórico. Se você estiver em superávit calórico, que é aquele número de calorias que você precisa para ganhar massa muscular, para ganhar corpo, ganhar peso, para você emagrecer, você precisa estar em déficit calórico, consumindo menos calorias do que o teu corpo precisa para se manter em um dia. Ou seja, em déficit calórico, menos do que a tua taxa metabólica basal. Isso sim vai fazer você perder barriga, perder os percentuais de gordura, diminuir os percentuais de gordura. E aí secar, vai fazer tua barriga secar, entre aspas. Não acredite em chás milagrosos, isso não existe, isso é uma grande balela. Agora sim, os chás, eles são diuréticos e aí eles vão propiciar a te ajudar a você secar a barriga. Vai ser uma coisa a mais, como um fator a mais que vai fazer você secar a barriga. Emagrecer não é simplesmente uma coisa, é a conjunção de fatores que vai fazer você chegar ao teu objetivo. É sim o chá que vai te ajudar a secar a barriga. É sim o teu déficit calórico, principalmente o teu déficit calórico. É sim a tua suplementação que vai deixar o teu organismo mais acelerado. De repente uma cafeína, um termogênico. E a diminuição dos carboidratos. É sim o treino resistido ou o treino aeróbico. Enfim, é a conjunção de várias técnicas que vai fazer você emagrecer, secar a barriga. E não somente o chá, não caia mais nesse mito que estão divulgando muito por aí na internet e também aqui no YouTube de chá, secar a barriga. Esse chá vai secar a tua barriga, vai ser milagroso. Isso é uma grande lenda, isso é uma grande mentira. O que vai fazer você secar a barriga é a conjunção de várias técnicas, como eu falei. Então, valeu Simone pela sugestão de vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha e o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. E me conta aí nos comentários, vocês acreditavam nesse mito? Ou em qualquer outro, eu quero saber. Me conta nos comentários, vamos dar risada juntos. Grande abraço e até a próxima.